Eu vim falar que eu perdi, que eu já chorei, porque eu vivi, porque eu amei e me entreguei. E quantas vezes eu sorri, eu vim contar no seu coração, que eu já chorei dessa ilusão de um amor. Eu vim falar que eu também sofri, e quantas vezes me desesperei, foi grande a dor que eu senti, e desde então eu me bloqueei. E desse amor sem ilusão, a minha vida é em vão, isso é morrer. Eu sei que parte do que eu passei, foi culpa minha porque eu deixei, que outro alguém me tornasse assim. Sei que preciso cuidar mais de mim, tá complicado esquecer teu sorriso, o sentimento, a paixão que ficou. Serão pra sempre os mesmos encantos, mas no momento eu desejo outro amor, nesse momento eu desejo outro amor, nesse momento eu desejo outro amor.